Olha só essa bosta aí que fizeram aí, ó. Bem na entrada da empresa aqui, né? É umas arrumação do capeta, eu vou falar pra vocês, hein? Tamo junto, cambada, canal Clodestino Chan. Tá aí, ó, 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 ó. Eu já quero ver o hashtag aí, né? Enquanto eu tiver coelho, eu quero ver os hashtags comendo. Tá aí a nossa carga. Nós vamos ali pra Wimbledon, né? De novo. O cara veio aqui e teve que contar uma por uma. Tá vendo essas bolinhas amarelas aqui, ó? Eles tiveram, o cara... Às vezes eles fazem algumas coisas aqui que eu vou falar pra vocês. Uma por uma. Acho que já tem umas duas horas aqui que eu tô esperando só a nota pra ir embora, né? Eu carreguei em outro porto, né? Aí eles... Tive que vir aqui porque é dessa empresa, né? É... Ó, essa câmera aqui, não sei não, hein? Da feira! Vamos lá! Eu tive que... Eu carreguei no porto lá, aqui lá de perto de casa, né? E tive que vir aqui e pegar só a nota. Deixa eu pegar a câmera aqui, do jeito que fica legal pra vocês. Vou gravar e não vou editar, não, hein? Eu vou visar logo. Vou colocar... Hoje é dia 10 de... 10 de setembro. Vamos pegar o navegador. Olha a arrumação do capeta que esses caras fazem aqui. Os caras colocaram a porra de um quebra-mola bem na porta da empresa aqui que tem que entrar. Os caminhos não conseguem virar lá pra dentro mais. A gente tem que ir lá no fundo, lá, queimar pneu pra virar, né? Porque não entra aí mais. Como se não bastasse o quebra-mola, ainda colocou aquelas porra ali, aquelas barreiras... É... Amarelas ali, né? Aqueles postes amarelos. Eu fico besta de ver com os trem desse aí. Cadê a chave? Vamos colocar aqui o post-code. Chegou um navio aí. Estão descarregando aí. Uma bagulheira doida pra... Não sei se é madeira, ou ferro, ou bobina, ou... Volta e meia, estão descarregando alguma coisa. O navio acabou de passar aí do lado, hein? Vamos colocar aqui o post-code, ó. Vamos tirar aqui de novo. É esse aqui, ó. Vamos lá. É lá dentro do centro, lá, né? Não, centro não. Esse W17 é... Um pouquinho mais pra forte, que vai ser lá em Wimbledon. BL. SW17 não. B... Oh. Ele não tem. Não tem, não. Eu acho que eu já fui nesse lugar aqui já. E eu mostrei? Mostrei não, né? Passar a mão de novo aqui. Tá doido. Tem que mostrar esse troço aí. Não tem. Deixa eu pegar aqui de novo aqui. Vamos... Vamos devagarzinho aqui. Saindo aí, porque já perdi tempo demais. Eu acho que eu já fui nesse lugar aqui já. Que, se eu não me engano, é lá na Wimbledon. SW17 BL. É aqui mesmo, né? Aqui, ó. Se eu colocar aqui... Olha lá, ó. SW17 no Google Maps ele me dá, né? Ele tá aqui. E tinha um líder bem na frente, que foi onde eu parei lá pra comprar a bagulheira, né? E da mesma rua... Olha aí, ó. Clove Lane. SW17 0BW, né? Vamos colocar BW ali só pra... Essa aí mesmo. SW17 0BW. Bora, Daph! Opa, opa, opa. Vamos esperar aqui. Deu os 45 minutos. Não sai sem acabar a pausa. Dentro dessa empresa aí também, eu não sei o que que eles... Qual que era a ideia deles? Eu não sei se os motoristas estavam dando cavalo de pau lá dentro. Eu não sei o que que passa. Mas ele fez uns quebra-mola grandes, igual esse aqui, né? Dentro do pátiozinho. Eita, o negócio aqui tá... Tá busy. Olha lá aí, eles estão descarregando... Barra de ferro. Esse navio acabou de chegar. Já estão... Já estão descarregando aí já. Legal. Vem tudo da China, esses... Boa parte vem da China, esses ferros aí. Hoje é terça-feira. Já tem uns diazinhos já que a gente tá nesse dafo aqui, né? Ontem o Scania, um dos Scania foi lá pra mecânica, né? Tivemos trocar lá umas... Cinco pneus. Foi trocado cinco pneus e a... E tem uma peça lá que eu não... Falou não mais, já nem lembro mais, que tem que trocar na quinta roda. Ela tá com jogo, né? Tá com a folga. Aí já pediu a peça já pra ser trocada sábado. Essa Gibson aí tem uns caminhão massa. Tudo Volvo também, né? Trabalho com grãos. Só tem Volvo na frota deles. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora são dez horas e quarenta e oito minutos e eu carreguei esse caminhão sete horas da manhã, né? Olha só o tempo parado aqui, esperando essa bosta, essa nota. Depois de um tempão parado, o cara fala que tem que contar lá as barrinhas, tudo lá. Barra por barra, né? Eu falei, tem doze. Como assim doze? Eu falei, tem doze bandos lá dentro. Não, mas a gente tem que contar em cada bando quantas barras tem. Eu falei, ah, velho, você tá de zoação, né? Não, não, tem que contar. Pronto, perdi a mim mais não sei quantas horas aí. Essa obra lá de Wimbledon é uma daquelas obras bosta, né? Que demora pra caramba pra descarregar. A gente chega lá, fica lá sentado de murho lá uma caralhada de tempo. E depois desse tempo todo parado lá, aí a gente tem que chupar aquela manga do trânsito pra sair de lá, né? Porque aí essa que é a parte boa, né? Vamos fazer ali a A2 ali entrando. Depois vamos pegar a Salvo Circular. Aquela é uma das anel-viar que gira por fora de Londres ali, né? E a rota pra caminhão. Até a gente chegar lá. Essa obra eu acho que eu já filmei ela uma vez. Eu acho, não lembro mais. Acho que sim, acho que não. Aí o Volvo aí da Gibson, né? Todos eles com rodinha, com luz lá em cima e tudo mais. Show de bola. Show de bola. Vou deixar a câmera nessa aqui no para-brisa aí e depois eu vou revezando, né? Conforme até chegar lá, eu vou ver se eu faço uns 3, 4, 5, 6, 7 vídeos aí pra vocês. Até chegar lá na obra, né? Tem muita estrada aí dentro de Londres. Eu vou revezando aí as filmagens. Entre... Entre uma e outra, né? Uma pregada aí no para-brisa aí, como muitos gostam. O pessoal pede pra caramba aí. E... E... E na cabeça, né? E... 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 Então tá da carga Deu 40 e... 43, 44 toneladas 44 toneladas E 200 5 100 15 15 16 16 18 22 22 22 22 23 Tchau, tchau. Distância é 42 milhas, vou chegar lá em torno de uma hora da tarde. Está aí quase 60 quilômetros daqui até lá, né? Está ali perto do... Não, daqui até na obra, né? Vamos apertar o pé aí para a gente chegar lá logo, apesar que lá demora pra caramba para descarregar. Toda vez que a gente vai lá, estamos num chá de cadeia lá de 4 horas lá. Ah, cheguei entrando. Nós entramos, hein? E é isso aí. Vamos encerrar isso aqui por aqui. Curtiu aí, já sabe, né? Like para fortalecer a amizade. É nóis forever. Se inscreva, que amanhã tem mais. Vumô!